Em viagem à ilha grega de Lesbos, o Papa Francisco visitou o acampamento de Moria, onde cerca de 3 mil pessoas que fugiram de guerras e fome aguardam ser enviadas para a Turquia ou de volta aos países de origem. O pontífice pediu aos refugiados que não percam a esperança e reforçou que imigrantes não devem ser tratados como números. Eu vim até aqui com o Patriarca Bartolomeu e o Arcebispo Jerônimos para estar com vocês e ouvir suas histórias. Viemos para exigir que o mundo preste atenção a esta crise humanitária e para implorar que seja resolvida. O Papa quis ir além das palavras e dar o exemplo. Como sinal de acolhida aos refugiados, ele retornou a Roma acompanhado por três famílias de sírios muçulmanos. Segundo o porta-voz da Santa Sé, a acolhida ficará sob responsabilidade do Vaticano. A hospitalidade inicial será garantida pela Comunidade de São Egídio, uma organização católica italiana. E aí a Obrigado.